Um ato de vandalismo chocou a população de Caratinga ao destruir o Monumento do Monsenhor Rocha localizado na Praça Cesar Elvim, considerado um dos cartões postais da cidade. A cabeça da estátua do homenageado foi arrancada, causando indignação entre os moradores. O Monumento do Monsenhor Rocha foi inaugurado em 25 de janeiro de 1980 em frente à Catedral de São João Batista, com uma forma de reconhecimento ao importante papel desempenhado pelo líder religioso na construção e decoração da própria Catedral. Uma placa fixada no Monumento traz a seguinte inscrição, imagem viva do desprendimento, da fidelidade a Deus e seus irmãos. Aqui a gratidão do povo de Caratinga, João da Costa Mafra, prefeito municipal. Até o momento não há informações sobre o horário em que o vandalismo foi cometido. A autoria e a destinação da peça arrancada serão objetos de investigação. O jornalismo do Super Canal ouviu a opinião dos moradores que transitavam pelo local. Muitos expressaram tristeza e indignação com o ato de destruição. A estátua do Monsenhor Rocha representava não apenas uma homenagem ao líder religioso, mas também um símbolo da história e da identidade da cidade. Para nós é uma situação muito triste. A pessoa não deve fazer isso, sabe por conta do que? Porque por isso está andando no mundo do jeito que está aí. Muito ruim mesmo, viu? Porque se a pessoa tivesse um pouco de consideração, um pouco de... Tipo assim, uma dor no peito, não faz... Não é coisa que você faz com o ser humano, você está entendendo, né? E é isso que a gente fica sentido. Eu acho que é um abuso, é um vandalismo. Eu acho que o pessoal de respeitar a pessoa que era o Monsenhor Rocha, que é uma pessoa sincera, lutador, batalhador, lutou para essa igreja ficar bonita igual ficou, pôs o busto dele ali, agora vem os bandidos aí, os salafrários, e faz um negócio desse aí, isso é um absurdo. E a polícia tinha que tomar providência nisso aí. Por quê? A praça é pública, mas não é para arrebentar, não é estourar o negócio, não. É nosso patrimônio, patrimônio de Caratinga, né? Eu acho que isso aí deveria caber um pouquinho de consciência de cada pessoa. Nós precisamos da praça bonita. Agora, por que o cara vem arrancar a cabeça do Monsenhor? O que ele vai fazer com a cabeça do Monsenhor? Ele, às vezes, nem é católico, nem é crente, nem é nada. É um ateu, entendeu? Que fez isso. Se você fez, meu amigo, por favor, devolva ela, põe ela no lugar. Vou te pedir encarecidamente, respeita o búster do Monsenhor Rocha. Caratinga é um lugar tão bom para viver, o pessoal fazendo isso. Uma praça tão bonita, igual Catredal aqui, perto da igreja, o pessoal quebrando as coisas. Que isso, gente? Não vamos fazer isso, não. Muito triste. Enquanto a população lamenta a perda do monumento, a diocese de Caratinga, responsável pela igreja local e pela memória do Monsenhor Rocha, ainda não se pronunciou oficialmente nas redes sociais sobre o ocorrido.